Tudo bem? O nosso curso de Economia Internacional traz sua terceira aula. Por quais motivos os países comercializam? Parte 2. Bem, um detalhe muito importante de toda a economia internacional é o seguinte. Há ganhos de comércio sempre que as nações comercializam bens e serviços, ou seja, vendem bens e serviços umas às outras. Perfeito? Isso, segundo os teóricos, gera benefícios mútuos quase sempre. Perfeitamente, quase sempre. A variedade de circunstâncias sobre as quais o comércio mundial é benéfico é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Portanto, o comércio mundial é, em princípio, sobretudo, porque as nações são diferentes e produzem bens e serviços diversos, diferenciados, portanto. Esses bens e serviços não são disponíveis necessariamente em todas as nações ao mesmo tempo. Perfeito? Bem, há um conceito em economia chamada corrente de comércio, né? Ou seja, é o que o país exporta e importa ao mesmo tempo. Ou seja, é igual à soma das importações e exportações de um país. Por exemplo, se um país importa sete milhões, bilhões, e exporta, digamos, pedimos 10 bilhões, portanto, sua corrente de comércio será de 17 bilhões. Corrente de comércio. Bem, o Brasil, como a gente sabe, participa ativamente no comércio internacional. Perfeito? Bem, países que são tradicionalmente exportadores do mundo, nós temos Estados Unidos da América do Norte, Alemanha, o Japão, a China, o Reino Unido lá na Inglaterra, a França, a própria Rússia, o Canadá, o México aqui na América Latina, né? Perfeito? Já países tradicionalmente importadores, e o Brasil também é considerado um grande exportador, perfeito? Já países tradicionalmente, né, que trabalham com importação, são aqueles que têm mais deficiência, sobretudo, ou de matéria-prima ou de bens industrializados, né? Que são, né? Perfeito? Bem, continua a nossa aula, né? Os Estados Unidos continuam a ser, né, no presente, a maior economia mundial, perfeito? Embora que nós temos um crescimento bastante grande da China, né, e já aparecem aí, né, perseguindo os principais concorrentes do mercado internacional. Portanto, como a gente disse anteriormente, nas Américas, né, excluindo-se dos Estados Unidos da América, é o México, é um país bastante importante, e o Brasil também. Bem, mas ao mesmo tempo, esses países que a gente citou anteriormente como maiores exportadores, também são grandes importadores, né, na medida que também precisam de importações. Bem, pessoal, era o que tínhamos para presenteá-lo. Continuem nos assistir, a nos avaliar, a mandar seus comentários. Tchau, gente.